Nove pessoas morreram contaminadas pelo vírus Marburg, primo do ebola, em Guiné-Equatorial, região central da África. Há mais 16 casos suspeitos e outras 200 pessoas estão isoladas. O Marburg é altamente infeccioso. A taxa de mortalidade chega a 88%. A Organização Mundial da Saúde acompanha a situação. Guiné-Equatorial trata a crise como surto. Não há nem vacina nem tratamento para a doença. O país vizinho, Camarões, restringiu o movimento na fronteira e investiga casos suspeitos. Os sintomas são febre, cansaço, vômito com sangue e diarreia. O Marburg apareceu pela primeira vez na década de 1960 e recebeu o nome da cidade alemã onde foi diagnosticado. O pior surto de Marburg aconteceu em Angola em 2005, matando mais de 200 pessoas.